E aí, mundo animal chegando! Hoje, o Loris! Esse animal muito bonitinho, fofinho, com os olhos esbugalhados, esconde algo muito tenebroso. Você quer saber o que é? Então deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Então vamos lá conhecer o Loris! Ele parece um bichinho de pelúcia, mas não se engane, ele pode te morder e te envenenar. O Loris! Um primata noturno, nativo da Ásia e da África. Ele tem um corpo peludo e olhos grandes. E ele pode parecer um bichinho de pelúcia, bem fofinho, mas ele tem uma grândula na sua axila que produz um líquido tóxico. Ele pode lamber esse líquido e morder humanos, causando muita dor, inchaço e até um choque anafilático. Ele não é brincadeira, não. Ele também pode arrancar os próprios braços se estiver estressado. Procure sempre ter um chazinho de camomila no bolso. É, quando eu vi esse bichinho, eu achava um pouco louco, mas parece que a ficção imita a realidade. Alguns parafusos se soltaram da cabecinha do Loris. Bom, vamos lá. O Loris nasce depois de uma gestação de cerca de 6 meses. A mãe cuida do filhote por alguns meses, até que ele se torne independente. O Loris cresce até atingir cerca de 20 a 40 centímetros de comprimento, dependendo da espécie. Ele pode viver até 20 anos na natureza. O Loris se alimenta principalmente de néctar e frutas. Ele tem uma língua especializada que é revestida por pelos, que o ajuda a sugar o néctar das flores. Vila. Então, ela produz um líquido muito tóxico. Ele pode lamber esse líquido e morder seres humanos e outros animais também, causando muita dor, inchaço e até um choque anafilático. Mas ele não é mau. Ele usa esse veneno para se defender de predadores ou para marcar o seu território. Sabe por que o Loris tem os olhos bem grandões e esbugalhados? Ele é noturno. É um animal que caça à noite. E ele precisa de olhos grandes para enxergar melhor no escuro. Parece até que tem algum parentesco com o lobo mau. Brincadeiras à parte, ele usa os seus olhos para empenotizar as suas presas e seus inimigos. Quem resiste a esse olhar tão fofo e assustador ao mesmo tempo? Os seus olhos são formados por uma camada externa branca, chamada de esclera, que protege o globo ocular. Por cima da esclera, há uma membrana transparente, chamada de conjuntiva, que reveste a córnea. A córnea é a parte do olho que refrata a luz e permite a visão. Dentro da córnea, há uma camada cheia de líquido, chamada de humor aquoso, que mantém a pressão do olho. Eita, quanta coisa tem dentro de um olho, não é mesmo? Vamos deixar para completar isso mais tarde? Vamos falar um pouco de como o lóris se locomove. Ele se locomove lentamente pelos galhos das árvores. Mas eles são espertos, fazem isso para não chamar a atenção dos predadores e para não perder o equilíbrio. Eles têm dedos longos e flexíveis que os ajudam a se agarrar aos troncos e às folhas. Ah, eles também podem ficar imóveis por horas, fingindo ser um galho seco. Você deve ter ouvido já falar, ou deve ter brincado na sua infância, daquela brincadeira chamada estátua. Então, é mais ou menos isso. Mas não pense que os lóris são preguiçosos. Eles são animais muito inteligentes e bem curiosos, que gostam de explorar seu ambiente e brincar com objetos. Eles também são muito ágeis e podem fazer acrobacias incríveis, como girar a cabeça em 180 graus ou pendurar-se pelo rabo. Eles são animais fascinantes, que merecem nosso respeito e nossa admiração. Bom, se vendo essas imagens desses bichinhos fofinhos, te deu uma vontade de ter um lóris como bichinho de estimação, Tenho que te falar que não é uma boa ideia criar um lóris como animal de estimação. Primeiro, porque eles são animais selvagens e protegidos por lei. E o tráfico deles é um clima ambiental. Segundo, porque eles são venenosos e podem morder você, se se sentirem ameaçados ou estressados. Terceiro, porque eles sofrem muito em cativeiro, pois precisam de um ambiente adequado às suas necessidades, como espaço e alimentação, iluminação e companhia. Eles são lindos e fofinhos, mas são animais que devem viver livres na natureza, onde podem se reproduzir e contribuir para o equilíbrio do ecossistema. Eles não são brinquedos nem objetos de decoração. Eles são seres vivos que merecem nosso respeito e nossa proteção. Bom, já vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre o lóris. Esse animal incrível e também ameaçado. Se vocês quiserem saber mais sobre outros animais exóticos, deixem suas sugestões nos comentários. Ah, e não se esqueçam de dar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder as novidades. E me digam também qual o seu animal favorito e porquê. Um abraço e até a próxima!